Fala um lugar maneiro pra levar eles aí, galera Mano, o carinha que eu contratei, o chefe, já tá indo buscar os caras lá já, mas o cara que eu contratei, entendeu? Tá indo buscar os três meninos Não, minha internet Não! Foi minha internet? Olha o que eu falei, ó Elas querem o Play Hard Quem não quer o Play Hard, né? A polícia! Nem fodendo Eles estavam atrás de mim, mano Quê? Que vai lá, vai lá o caralho nenhum O que que eles estão... Ai Ai, ai, ai O chip, mano Gente, pelo amor de Deus Me lembra de entregar esse chip pra Marina Enquanto antes, velho Enquanto eu estiver fazendo merda na city Com essa merda desse chip no meu rabo Ligação perdida Nossa, porque o energético é muito bom, vou tomar toda hora Ai Opa! Tudo bem? Eu sou o dono da moto CJ Tá fazendo malandragem, né? Que eu tô ligado Não, tô não Por quê? Tá fazendo malandragem que eu tô ligado Tô não Eu tava te manjando Onde você tava indo É Não, não tava indo em lugar nenhum, não Não, não Tá, tá Você tava na praça, certo? Tava Pode abaixar a mão, porque a ideia é normal Tava na praça, tá ligado? Aham Aí você começou a andar nos trilhos Tá ligado? Sim E veio pra cá Foi Aí você tava Então me explica O que você tava fazendo? Tava passando na sua cabeça Mano Eu tava Não tem Calma, pode respirar Pode respirar Respira, relaxa No seu tempo No seu tempo Não tem nada Os Pô, cuidado Só cuidado gaguejar Que bandido não gagueja É, bandido não Mano, eu juro pra você Você é bandido? Não Quer dizer, eu tenho uma família Eu faço umas paradas Mas eu não sou criminoso, não Mas tem uma família que é bandida, é isso que você tá falando? É, a gente Não É ou não? Não Então você tem uma família que é bandido Que você faz umas paradas Não, a gente faz uma Tipo, a gente é uma Uma gangue de rua Que nós pincha muro, mano Ah, vocês é uma gangue de rua Quando tá fazendo nada Picha um muro E quando vocês estão na atividade Você faz o quê? A gente faz uma A gente faz uma A gente pega na rua Segunda a sexta E os caras O Joaquim faz live Faz trabalho 48 horas E a gente tá Focado, tipo No progresso mesmo Mas a gente não faz nada não, mano Mas é Quem que é o Joaquim? O ruim Ele mora por onde? Caralho, mano Como é que eu fico nervoso Com essas porra, velho? Eu tô procurando Onde que ele mora? Não, eu não conheço o Joaquim não, mano Você acabou de falar Que você conhece um amigo Que chama Joaquim Que faz live Que faz 24 horas Como é que eu te falar? É, o Joaquim Ele trabalha aqui na cidade também, mano Ele era da minha família, tá? Mas ele morreu Ele morreu do quê? É, ele Ele foi gravar um filme pornô, mano Chamado Meu Toba de Mel Com aquele ator pornô O Piru de Abelha E ele morreu Na gravação Do filme Loucura Mas qual que é o motivo Que ele morreu? Pô, o Piru de... O Piru de Abelha Era diferenciado, mano Ele... Pra você ver Se você for lá agora Ele... Eu via... Não, não, não Não quero ir Eu não tenho interesse em saber, não Só quero saber como morreu mesmo Mano, ele não morreu, mano Ele tá andando de cadeira de roda Literalmente, mano Ele morreu Mas andando de cadeira de roda Não, ele tá de cadeira de roda, mano Inclusive ele falou Que vai colocar uns leds nela Pra ficar Uma cadeira de roda gamer Nossa, e pra ganhar mais FPS, sabia? É E ele queria colocar o aerofori lá, mano Juro Nossa, ia ficar bravo Sim, mano Mas enfim Ele tá vivo? Tá vivo Tá vivo Ele parou com as lives? Não Pior que ele não para nunca, mano Ele tá aí todo dia Nunca, nunca Ele é... Tá fazendo lives no YouTube Ele faz do que? Ele faz do que? Mano, ele joga... Jogos que imitam a vida real É... Mais de um jeito É, como se fosse um roleplay mesmo, mano Tipo, lá ele é bandido, pá Ele faz um RPzinho de maneiro lá Aí ele finge que é bandido e tal Mas ele é... Tadinho Ele só é um cadeirante mesmo Que não é cadeirante Porque ele foi atropelado Pra ganhar a cadeira Porque ele não queria gastar dinheiro Com a cadeira gamer O cara tá vivendo Calma, calma Mas ele não ficou cadeirante Por conta da cena Que ele foi gravar? É... Não, pô Ele escorregou e quebrou a perna Caralho Mente poluída pra caralho, mano Ele escorregou e quebrou a perna? Quebrou, pô Mas você não acabou de falar Que ele foi atropelado? Depois que ele quebrou a perna Ele escorregou no meio da rua Aí quando ele caiu Foi atropelado Porque ele tava fugindo Do pau de abelha E aí ele... Agora faz todo sentido Nossa, agora fez sentido, viu? Agora eu comecei a entender Ele é o... O que de mel mesmo? Que você falou? Ele é o bumbum de mel, o ator Bumbum de mel E tem o piru de abelha Ele tava fugindo do piru de abelha Saiu correndo do set de gravação Foi atropelado Quebrou a perna Ganhou uma cadeira gamer E começou a fazer live, mano Perfeito Entendi Ah, não A gente tava cuidando da sua moto Pra ninguém roubar Mas é isso, fechou? Obrigado, irmão Não, mas na real Ainda não fez sentido O que que você tava fazendo por aqui? Mano, então, mano Eu bati ele no cachorro ali E aí? Não, não, não Sim, eu entendi Aí a Luísa Mel Me chamou pra conversar Você tava andando no trilho E desceu pra cá Qual o motivo que você... Tipo, só curiosidade mesmo Mano, agora Você entrou aqui, mano Eu entrei em choque Falando a real com você Aí eu também nem sei O que eu tava fazendo Sinceridade Só tava passeando mesmo Pelo esgoto Ah, vou dar uma passeadinha Pelo esgoto É, mano Que eu gosto de sentir um cheio de cocô Às vezes Ah... Meu Deus Você tem... É... Uns gostos meio peculiar Mas tá suave, irmão Tá suave Tá liberado Ali, ó A moto tá ali Valeu, campeão Só usa capacete aí Pra se caso Se for acontecer alguma coisa Você já tá protegida Vai que acontece igual O seu amigo lá E você vai acabar escorregando E ter que... Infelizmente Gigante, eu diria, mano É isso Gigante Obrigado, viu Valeu, hein Valeu, moça Ai, caralho Foi mal, foi mal Valeu, tá suave Tá em casa Valeu, moça Desculpa aí, viu Até mais Depois você procura aí Joaquim ou ruim Vou procurar A história é verídica Inclusive a história da cadeira dele É verídica mesmo E dá mais FPS Sim Gente, pelo amor de Deus Eu entro em choque de um nível Que eu comecei a tremer, velho Caralho, como é que eu consigo Ficar tão nervoso com o jogo, velho Pô, vagabundo fica pesando na minha E eu começo a ficar mais nervoso ainda Eu não consigo relaxar, velho E... Que desgrama, velho Ô, velho Eu fico nervoso Depois que eu vi que o cara Levou na resenha Aí eu fui ficando mais calmo Mas quando eu fiquei Pô, mano Eu juro por Deus Que eu fico nervoso de verdade, mano Até conferir aqui Se ele mexeu no baú aqui, né Porra, tá maluco Eu já conheço e gosto demais A Atsuki também me surpreendeu, mano Bem que os caras falaram Que ela é bem do Gerard Porra Brincadeira, chefe Ah, é, Tiff? O outro que eu mandou O 02 me mandou Não, mentira, mentira O 02 me mandou O 02 me mandou Vem cá, reunião da tropa aí, mano Agora a reunião nossa aqui Vamos pra quadra Tá rendido Mão no suvaco Perdeu tudo Mão no suvaco Perdeu tudo Mão no suvaco Mão no suvaco Perdeu tudo Pronto Mão no suvaco Perdeu tudo Aqui a gente tem uma regra, irmão Sem mão no suvaco Tudo bem Sem mão no suvaco Na quadra Se preparem aí, mano Que eu tenho uma notícia Muito triste pra dar pra vocês, velho E a última de hoje também Caralho Eu tenho que ir pro cassino, mano Morre Pô, o RP tá tão... Cadê o resto da rapaziada aqui, mano? Chat, vai se ferrar, mano O RP tá muito bom o RP hoje Tamo aqui na quadra de tênis aqui Esse dia em que é pronto Quem tá gostando do RP aí Digita nada Porque tá uma merda Acho que o Gabi ficou com raiva, mano Calma aí Deixa eu falar com ele Tá com o Gabi ainda... O Gabi ficou com raiva de mim, galera Ei, irmão Tá me ouvindo? Caralho Você ficou bolado, mano? Ah, que susto É porque eu tava caçando arma lá no jogo Ah, eu achei que a galera Tipo, tiltou, tá ligado? Aí eu falei Não, mano Fiquei morrendo de vergonha, tá ligado? Todo mundo aqui Ah, fechou Tá faltando um dia aqui Foi mal, mano Eu tô tentando me organizar aqui Pra fazer uns bagulho Mas eu cheguei muito atrasado no RP, mano Tô comprando combo Tô ligado, tô ligado Ah, eu sei que eu tava surto Tá todo mundo calado Quieto Pode crer Foi mal lá, então, irmão Eu vi que a galera foi lá Eu fiquei mal Falei, não, mano Que porra Pode crer Pode crer Puto, cheiroso, marrento imposturado Peguei sua avó E peguei ela de lado Ah, ele não ficou bolado, não, mano Caralho Eu tava aqui esse tempo todo Com o começo da consciência Achando que vocês tinham feito merda lá Tiltado meu irmão, mano Nossa, graças a Deus Ah, mano Peguei sua prima Vamos lá, família No estacionamento É o seguinte Tá todo mundo aqui, madruguinha? Tá todo mundo? Yeah, yeah Tá galera dos combos aí Então Vamos lá Eu vou falar aqui pra vocês aqui Eu acho que o Toduro tá aqui Chega aí, Toduro, na frente aqui Vai, Todurão Rapaziada, então Aqui o Toduro Ele é nosso 02 Atualmente aqui da Rufi Rufi É, pros novos contratados aí Pera aí, tá full Falta o Miro também Que ele caiu, chefe Tá, tudo bem Cara, nossa família Tá bem completa Eu acho que com essa ideia Que o Toduro deu De dividir as famílias Também vai ser muito boa Mas também vai dar um trabalho Da porra Tá ligado? Não, vai ser um trabalho Demais de dividir as famílias, mano Porra Fora o trabalho de upar ela É, mano É, pegar duas famílias E um cuida de uma E a outra cuida de outra E divide Eu acho que assim Vai dar um trampo do caralho E tipo Pra gente fazer isso A gente vai ter que ter Uma organização fodida Porque, por exemplo Uma reuniãozinha dessa aqui Ia ficar tipo assim 40 cabeças aqui na quadra Tá ligado? Aham Aí quando a gente vai Pros lugares e tal Porra E aí seria pica Pra gente poder organizar Então qual é a minha ideia, mano? Principalmente Pra rapaziada nova Que a gente vai contratar A gente divide Uma linha aqui Pra gente sempre Pra mim poder Sempre dar duas missões Uma pra galera que Que Gosta de trocar um tiro E tem que levantar Uma grana pra família Fazendo um dinheiro sujo E uma pra galera Que vai fazer as paradas comigo E a gente tem que fazer Outras coisas Se é que vocês me entendem Divide essa linha pra mim aqui De um lado A galera que gosta de Trocar uma ideia E fazer missão E desse lado A galera do tiro Vai pra lá, mano A galera do tiro lá E aí? Oi, mano Tu também de lá Eu tô pros dois, é isso Oi É, eu também Então, é isso que eu ia falar agora Eu acho que é por comer É só por organizar, tá ligado? É, por começo Eu acho que é pra Tipo assim Pra ninguém ficar sem dinheiro Da questão de combo Sem dinheiro da questão de celular Essas coisas assim, tá ligado? Então meio que vocês vão ficar Responsáveis pelo financeiro Isso E a gente vai ficar responsável aí Pra ajudar o O O O Exato Aqui A gente Eu vou criar duas linhas Pra gente poder fazer E eu sempre vou estar com vocês dois Porém O que que vai acontecer? Pra vocês entenderem a galera Principalmente que é do tiro Agora que a gente já tá com o time completo Como é que funciona? A história Ela começa aqui Com a gente E ela termina em vocês Todas as histórias vão ser assim Começa com a gente E termina com vocês Então mano Vocês tem que sempre estar preparado Pro que der e vier Porque a forma que eu vou trabalhar Dessa vez É tipo assim Eu quero encher vocês de coisa Ao ponto de Você nunca poder falar Caralho Eu não tô fazendo nada Entendeu? Não tem nada pra fazer Eu não quero isso nunca Então Eu vou fazer uma parada De um jeito que Por exemplo Amanhã É A gente vai começar a fazer os testes Eu não acho que vai ser Uma parada Assim Da hora A gente É Ter duas famílias De verdade Eu acho que vai dar muito trabalho mesmo E eu Sozinho Não vou conseguir dar conta Dessa parada toda Tem um Toduro Que ajuda Tal Mas amanhã por exemplo A gente já vai trazer mais um de vocês Da galera que Vamos chamar no nosso grupo de elite E nosso grupo do zap Pronto Ficou bom assim né O chefe Oi É Sobre a família Eu não falei nem de ter duas famílias Mais ou menos É porque deixa eu te explicar Se rolar Tipo Vamos supor Você ligar pra gente Bora rapaziada Todo mundo aí Pega fuzil Mano Quem não tiver setado Não pode pegar fuzil Não vai poder pegar fuzil Entendeu? Ele setado Pode ser tipo Que nem vá ali Mas ele setado Ele pode pegar um fuzil Então por isso que eu falei sobre isso Se pegar fuzil Você sabe que é vapo Entendeu? Sim, sim Entendi É por isso que eu falei da segunda família Pra poder tipo Qualquer coisa que acontecer Eles pegar É É pra dividir né Que você fala Não mas o Eles não precisam ficar preocupando em Escuta Essa Não Essa parada eu já tinha trocado uma ideia E Assim Tem essa forma formal Mas os caras já estando fechado com a gente Meio que É Conta também Tá ligado? O que ele não pode é É fazer E estando em outra família Agora se ele é da nossa Se a gente tá tentando chegar lá É Oficialmente ele é nosso Sacou? Eu tirei essa dúvida esses dias Beleza Então tipo assim Ele não A gente não pode por exemplo Pegar um carneiro Que é dos roxos E trazer ele pra fazer uma parada aqui E ele pegou um fuzil E ajudar a gente Sacou? Não pode De jeito nenhum Mas vai ter que ter alguém da família Um supor pra gente fazer as missões Os pôr de loja Essas coisas É Exato É isso que eu tava pensando Por exemplo Amanhã a gente Tipo assim A hora que GG né rapaziada O chefe não estiver aí Nem nada Tipo assim Chega a galera que Que tem Que tá permitido Tipo É permitido fazer as coisas Tá ligado? Que vai dar Bom pra poder Ajudar a família E tipo assim Mano Focar o máximo De fazer as coisas Então por exemplo Viu viatura Assim é bom pra caralho Eu e o Joaquim A gente faz Tem uma lock kick Não sei o que lá E tentar tipo assim Chamar alguém o mais rápido Pra poder pegar Poder fazer as missões Se eu não me engano Agora são Tem três missões Pra gente fazer Que é de roubar A lojinha Então tipo assim Um de nós É que ele ia com vocês Tá ligado? Obviamente A gente Obviamente Ia ficar só Né? Só pra encher Vamos dizer assim Pra poder fazer o negócio Da família E o resto é com vocês Tá ligado? Vocês iriam ajudar a gente Pra futuramente A gente meio que ajudar vocês Também na questão De vocês entrarem Juntos na família Entendeu? Aham E puxando esse papo aí CJ O bagulho que eu quero Chamar um pouquinho De atenção Mano É pros caras Dar um pouquinho Mais de atenção Pra família Fechou? Pra upar Mano Porque o que que pega? Nisso daí A gente só tem cinco vagas A gente passando Pro próximo nível A gente tem mais três Pra liberar Tá ligado? Ou seja A gente vai poder Colocar oito na família Aí passando pro outro nível A gente vai poder Colocar mais dois Nisso daí A gente pode colocar E encaixar esses caras aí É Então se fizer o mais rápido As missões Quanto mais Mais upar o negócio lá Vai ser muito melhor Tá ligado? Então por exemplo Cada pessoa Cada Só pra Terminar aqui Meu raciocínio São dez São dez negócios De viatura Cada negócio Dá vinte De XP E mais no final Ainda tem mais Do quatrocentos Tá ligado? Então vai ser Calma aí Vai ser quanto? Vai ser Basicamente A gente tem 200 600 No total A gente quase Upa pro level dois Aqui Aí tem mais A loja Que além do dinheiro Vai ter Tem uma quantidade Boa de reputação Também Do XP E cada Cada uma É 100 Então pô Eu acho que a gente Poderia Não são cinco lojas Dá pra gente organizar Essa questão da loja Amanhã Na questão da tarde mesmo Só precisa mesmo Do armamento E as viaturas A gente vai fazendo Durante a semana Porque realmente A viatura é muito Complicada de achar Vamos lá Eu na Antiga Ruf A gente tinha uma parada Que funcionou muito bem E a gente vai dividir Os cargos aqui Fechou? É isso que eu ia falar Dar um Um exemplo Mais ou menos Disso daí Exato E também organizar Mas também no No e-mail Tem um e-mail Pra tipo Pra turar Ó o carro tal Foi preso Ah o Jeta Foi preso Exato Vamos lá Que eu vou organizar Isso aqui mano Olha Pela lógica Eu tinha que colocar O Madruga Porque ele já foi Da Rufi Ruim E seria uma hierarquia Ele tá aqui Mas ele é um cara Que tipo É limitado Por causa De onde ele mora E é um cara Que porra Mesmo sabendo Desse limite Sim Calma Deixa eu terminar De falar Mesmo eu sabendo Do Da limitação dele É um cara Que eu quero Ele aqui O tempo todo Tá ligado Não assim Eu quero Se tiver uma Rufi 10 ele tá Tá ligado É um cara Que eu gosto Muito mano E o problema Dele é isso Ele não vai Tá Infelizmente Ele não vai Poder tá Sempre muito presente Mas ele tá Sacou Então a gente vai Precisar de um líder Improvisado De vocês Um cara Que vai ser Líder das ações E um cara Que vai puxar A responsa Disso Justamente Pra fazer as missões E fazer a fac Girar a grana Tá ligado É Eu não sei Se eu deixo Com vocês Porque Na hierarquia Que o certo Seria uma Madruga Mas como eu falei Pra vocês Eu quero que vocês Sentam E saiba Que essa responsabilidade De líder Vai ser uma parada Que porra Não vai ser legal Porque eu vou Cobrar muito Muito mesmo Tipo De encher o saco Pra coisas começarem A fluir Tá ligado Tipo Não fluir Ou se perder Ou se ganhar Bagulho de ação Pra que vocês Sejam um grupo unido Mano O cara que fala assim Eu assumo a peita De ser o líder Tem que ter uma Responsa muito grande Até mesmo De ficar na City Fechou Eu vou deixar vocês Ir ali no canto Trocar uma ideia E aqui eu vou fazer A mesma coisa Porque desse grupo Aqui eu vou escolher Beleza Pode ir lá E trocar uma ideia Ô chefe Eu tive uma ideia Aqui No caso É que tá no papel Aí Tá ligado Exato Teria que ter Um total de três Gerentes Se liga na ideia dele Galera Seria o Tô Duro Que ele Ele que Tipo por exemplo Assim Vamos supor Eu sou o gerente Eu ia pô O gerente de negócio Então por exemplo Eu vou organizar Cada pessoa Que vai tipo assim Ó Loli Você vai fazer o seguinte Você vai ficar encarregada De explodir os Os caixinhas Loli e paraíba Ô galera Loli Explodir os coisas Eu e Joaquim A gente vai ficar encarregado De pegar as viaturas E ajudar também Na questão dos caixinhas E assim vai Tá entendendo Fala irmãzinha É tipo assim No caso Eu acho que o Tô Duro Não caberia muito Para a gerente geral Porque ele já é o 02 Tá ligado Ele tem outras expulsões Ele no caso Não mudaria A única coisa que mudaria nele Por exemplo Se eu fosse o gerente De negócio Então ele ia vir cobrar Direto a mim E eu teria que cobrar A vocês Tá ligado Então por exemplo O chefe vai chegar E vai falar assim Como que tá as coisas aí O Tô Duro O Tô Duro vai passar Todo o relatório pra ele E a gente vai passar Acho que a Lari era boa Não tinha nem pensado nisso Como se fosse realmente Uma empresa esse negócio aqui Quando tinha a Rufio A gente era dividida Entre o 01 O 02 O braço E o gerente Tá ligado É porque eu tenho uma ideia Pra Lari também Pra poder organizar a família Seria a mesma coisa Só que com nomes diferentes É só uma maneira Pra poder organizar O que cada um vai fazer E quem que vai ficar responsável Caso Tipo Alguma pessoa não faça Mas nós somos iguais Calma aí mano Ó Vamos fazer o seguinte aqui Ô Ô Ô Irmã Vamos fazer o seguinte Você vai Quando a grana começar a girar Você vai ter que fazer Aquele trabalho que você fazia Da cotação de grana Tá ligado Se você fez muito bem Não me deu trabalho nenhum Agora cara O Tiff Tá puxando a responsa Quer tentar fazer um teste Pra ver se vai ser trabalhoso Pra você fazer essa parada Por uma semana Tiff Faço Faço Sem problemas Eu organizo lá E também O bom É que tipo Geralmente eu chego Entre umas oito Mais ou menos Exato De Brasília Exato Exato Eu acho que tipo assim Eu ia colocar ou você Ou o O Ai Joaquim ou a Lari sim Não não A Lari Ela seria a boa pra colocar Mas mano Eu acabei de pensar É Eu acabei de pensar aqui mano Que Cara Eu acho que eu não sei Se eu coloco a Lari Enfim mano Vamos descartar ela Porque eu tenho que pensar O que eu vou fazer com ela Tá ligado Querendo ou não Porque ela seria uma boa Pra as duas Tá ligado mano É foda pra mim Sim Não Qualquer coisa pode Sei lá Pode ser um Auxiliar Tá entendendo Vamos assim Ter dois gerentes Tá entendendo Cara eu preciso disso Pra amanhã Porque a família Tá crescendo muito Imagina se esses três Os caras já Olha Nosso time de PVP Como é que já tá ficando Nosso time de Elite Quer dizer Nosso time do Zap Aqui como é que tá Sacou mano Tipo mano A gente tá crescendo Tá ligado E as coisas estão Começando a fluir Hoje por exemplo Pô Eu tô me cobrando Pra caralho Do fato da gente Não ter arma Entendeu Era uma parada Que assim Por extração minha Eu não fui lá No Gab Sabe Então eu já me cobro Por essas paradas Então Tipo assim A primeira coisa Que eu vou querer mudar É já colocar os líderes Já E aí mano Eu não chego aqui Por exemplo Na Loli Que não tem nada a ver E cobro ela Eu já vou cobrar você Exato Sacou mano Essa é a ideia E se acontecer alguma coisa Por exemplo A Loli Ela não fez Porque Sei lá Porque ela Só um exemplo Porque ela é preguiçosa Não quis fazer Eu falei três vezes Pra ela Mesmo assim Ela não quis fazer Aí eu passo pra ti Exato E tu vai ver O que vai fazer com ela E a gente trabalha Com o sistema de advertência O cara vacilou três vezes PD Independente de quem seja Ou melhor Eu passo pra ti Eu passo pro todo duro Todo duro passa pra ti Porque como ele é 0-2 Ele tem que estar ciente também É E aí vai Mano A gente cria a lista Tipo É A lista Negra não A lista vermelha Tá ligado A Black Não A Blacklist Pronto A Blacklist A Blacklist O que que é a Blacklist Mano O cara foi tipo assim Três Três é Três é divertência Acabou mano É PD Independente do que seja Então tipo assim A gente vai ter nossa responsa Vai ter a forma que a gente trabalha Vai ter o líder de faca O gerente A porra toda E vai Nós vamos criar uma Blacklist Então essa Blacklist vai ser o que Pô O cara vacilou três vezes Ele ganha um X lá E mano Independente do que seja Tá ligado O cara foi pra lá Ou quem seja Vai de vala Aqui O negócio que é interessante Ressaltar isso daí Porque você falou Independente de quem seja É legal ressaltar isso daí Porque Eu já tive outras experiências Tá ligado E muitas das vezes Você segurar uma pessoa E você sabe que ela é boa Mas ela não faz o bagulho pra família Isso acaba sendo ruim Tá ligado Sim Não tô ligado Só vai te afundar cada vez mais Me ferrei na Ruf e Rum Teve uns casos parecidos com esse Principalmente até nos PD Nos primeiros PD que teve lá Tipo eu não concordava Mas tinha que aceitar Tá ligado E porra dessa vez Eu não vou deixar a parada desandar Segunda coisa que a gente vai fazer Mano Tipo assim O bagulho de organização e tal Beleza Cara Tem que saber o momento de resenha O momento de fazer o bagulho certo E eu vou criar um código pra isso Sacou Quando eu falar pra vocês Colocar a máscara do rato Mano Tá liberada a resenha O bagulho A porra toda Agora coloquei Mandar a máscara preta Que a gente vai ter Mano Aquilo ali vai ser A máscara Que as pessoas Vai até assustar Mano Porque a gente muda De personalidade Completamente Vai de 0 a 100 Muito rápido Então mano A máscara A máscara do rato Tá liberada a zoeira A gente pode fazer o que quiser Mas se eu mandei botar A máscara preta E o cara tá zoando Aí eu vou facar Pra ele passar uma vergonha Na frente de todo mundo E conta como um Uma advertência na blacklist Pronto Tá ligado Essa vai ser a coisa mais foda Que a gente vai criar Mano Por quê Pode continuar Pode continuar Desculpa Porque A gente tá numa resenha aqui Às vezes a gente quer fazer Uma parada séria E o cara não sabe o momento Eu já falo Todo mundo Código 1 Dando exemplo Código 1 Máscara preta Beleza O cara tá na resenha lá Eu mandei botar a máscara preta E o cara ainda tá zoando Ou fazendo alguma piada Que não convém naquele momento Cuidado Faca Acabou Agora se eu falei Tá liberada a máscara do rato Acabou mano A gente pode estar ali na resenha Eu acho que não é nem você falar Dessa questão Tipo assim Ah não Tá liberada a máscara do rato É tipo assim Todo mundo que vai chegar aqui Vai entender Tá na resenha e tudo mais Só que se tiver num momento sério Tu vai falar Ou você Ou outra pessoa vai falar Coloca a máscara preta aí Que o negócio tá mais embaixo E tipo assim E se a pessoa não parar Aí Show Tá ligado Tipo Chegar e falar assim Ó Rapaziada Coloca a máscara do rato aí Que não sei o que lá Que a resenha tá liberada Não É A galera vai ver Vai ver Chegou todo mundo aqui Ah não Beleza Tá todo mundo com a máscara preta Alguém pergunta Coisa do tipo assim Show Ah não Tá negócio sério mesmo Tá Então beleza Coloca a máscara Coloca a máscara já era Mano Mas a máscara é só um símbolo Tá ligado Pra representar Mano Essa máscara que a gente vai usar É porque que eu escolhi Uma galera meio Meio Podemos dizer assim Zap Entendi Porque cara Vocês eu tenho a liberdade De fazer as duas coisas Mas a gente tem os momentos Entendeu Até mesmo pra mim Mas pô Quando eu tiver com essa máscara Eu vou virar um demônio Tá ligado E vai ser assim e acabou Eu quero que a galera veja Que vai ser assim e acabou Sacou Botei essa máscara O pau vai quebrar E acabou Acabou Entendeu Tipo Eu não vou Vou virar outra pessoa E Eu acho que seria legal Ressaltar também Que mesmo tipo Por exemplo Se tu tiver com a máscara E tu acabar fazendo uma piada Coisa do tipo assim É interessante a gente Nunca Por que que eu falo nunca Porque eu sou líder E eu tenho que dar exemplo Sim Mas por exemplo Se acontecer alguma coisa Por exemplo Você tá lá E às vezes acaba escapando Sai uma piada Coisa tipo assim Não vai Não vai mano Então eu sei Mas é que tipo assim Você querendo ou não Você é o líder Se você quiser chegar E dar um PD no Joaquim Por ele ser broxa Você vai Tá ligado Então se você quiser fazer Tipo assim O que você quiser Que venha na sua mente Beleza A gente vai ter que aceitar Tá ligado A gente tipo assim Você é nosso chefe E é isso A gente tem que entender Então se você Fizer uma piada Em um momento sério Show Você é você Pra que se eu fizer uma merda Uma piada Em um momento sério Aí já era PD Tá ligado É igual é na polícia Na polícia tipo assim Os patentes altas Pode tudo Pode pegar viatura Pode fazer os caralhos Pode se organizar Só que se soldado Aluno Quiser pegar viatura Que não pode Já era Vai de base Entendi Olha só Se enquadra aqui Vocês aqui desse lado E vocês aqui desse lado Aqui mano Os dois times Eu vou explicar pra vocês Que chegar agora As regras que a gente tem Na nossa família E vocês vão entender A gente tem dois modos aqui O modo sério E o modo zoeiro Tá vendo essa máscara de rato Que os caras tão usando ali Sim Quando vocês veem Que os caras tão com aquela máscara É porque tá liberada A resenha A piada Tá ligado Então tá liberado As brincadeiras A zoeira Etc Mas quando a gente coloca A máscara preta Acabou Tipo Acabou mesmo Não pode De jeito nenhum Fazer uma piada Você tem que virar outra pessoa Essa máscara preta Do nome Black Vem do Da dupla personalidade Existe a Black Que é o nosso lado de elite Assustador E a Ruffman Que vai ser sempre A eterna zoeira A nossa diversão Em primeiro lugar Sempre Mas a máscara preta Ela vem Daquilo que a gente Mais odeia A gente tem que se transformar Nuns monstros Pra conseguir matar Os caras que tão Querendo matar a gente E assim vai ser E assim vai ser Obrigado.